Programa Nativas Digitais Eu sou Lino Rocha, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, também conhecido como ICMBio. O ICMBio é uma autarquia federal que cuida da gestão de unidades de conservação federais. Sou lotado desde 2010, quando entrei via aprovação em concurso. Criada em 1992, ela foi criada justamente para proteger a palmeira de babassu e manter o modo de vida, promover a cultura da quebradeira de coco e babassu e dar a elas dignidade e condição de vida mais adequada. A Reserva do Extremo Norte está localizada no Bico do Papagaio, mais precisamente no município de Carrasco Bonito, e conta com uma área de 9.200 hectares para atender a essa demanda das nossas queridas guerreiras quebradeiras de coco. Ela passa por uma série de problemas de consolidação do seu território. E um deles, infelizmente, ainda é a ausência da regularização fundiária. A unidade foi criada numa área que é de propriedades estabelecidas, as propriedades que têm titulação, foi titulada pelo JATAT, na época daqueles grandes conflitos aqui nessa região. E a gente, infelizmente, quando o governo criou, ele não criou também as condições para indenizar essas áreas. Então, o trabalho que se faz é um trabalho de convivência, não tão pacífica, né? Das quebradeiras de coco, das necessidades delas de acesso às florestas de Babassu, e da atividade pecuária, que é a atividade exercida pelos proprietários nas áreas estabelecidas. A gente conseguiu, junto com as quebradeiras, com muito trabalho, com muito esforço, criar mecanismos de geração de renda para essas quebradeiras. Hoje, felizmente, eu posso dizer que a Reseca Extremo Norte é conhecida nacionalmente. A gente conseguiu estruturar uma unidade de produção de óleo, e essa unidade de produção de óleo tem trazido bons resultados, muitos aprendizados. Tudo que produzimos, felizmente, é vendido e muito bem vendido. O trabalho que a gente realiza com as quebradeiras de coco é um trabalho que nos dá prazer todo dia. Primeiro, se aprende a amar palmeira. Eu, depois de muitos anos, me considero também um filho de palmeira. E depois de aprender a amar palmeira, de defender a floresta de babassu, de perceber a importância do babassu na vida de muitas populações, na vida de muitas pessoas, a gente percebe também o quanto é importante, não só a conservação da natureza, mas a necessária convivência do ser humano com a natureza. O programa Nativas Digitais é uma realização da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, do Governo do Estado do Tocantins, com apoio do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.